Por que a hipótese de arbovirose perdeu força quando a gente começou a fazer uma análise mais detalhada? A gente sabe que uma doença tem a forma mais comum de se comportar em uma pessoa, mas tem aquelas pessoas que vão ter a forma menos comum. No caso, alguém pode ter arbovirose sem febre, sem dor no corpo, sem dor articular, mas não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai ter febre, dor no corpo, dor articular. Nesses casos, o que a gente observa? A maioria das pessoas não tem absolutamente nada de sintoma sistêmico. Moleza, febre, dor no corpo, não tem nada disso. É única e exclusivamente a coceira e as lesões. Então, isso já é a primeira situação que é muito estranha. Você ter a maioria das pessoas sem a principal sintomatologia da arbovirose. E a segunda foi justamente, a segunda situação é justamente, os exames que fizemos de correlação com a arbovirose não batiam. Os exames eram negativos. Então, não se justifica essa arbovirose. Mas, como eu disse, como não tem nada ainda esclarecido, a gente não pode dizer, não, definitivamente, não é arbovirose. Inclusive, saiu hoje a capa de um jornal de circulação, uma frase minha, que não foi minha, eu acho que foi um mal entendido, dizendo que tinha sido excluído totalmente a arbovirose. Não é assim. A chance de ser a arbovirose é, talvez, uma das menores. Entendeu? Perdeu força, mas ainda é uma hipótese, né? Ainda é uma hipótese.